O rei do norte vai começar. O vaqueiro dos bairros já está aqui. DJ Tom Máximo. O domínio do Carabal está sob seu comando. A cena é nossa, mas a emoção é de todos vocês. Sejam bem-vindos ao Furioso Carabal. O animal mara zoado. Let's go DJ Tom Máximo. Detona e faz esse povo dançar. Tom Máximo. Pra começar. O ideal dragão da vila veio pra fazer a festa. Vão dançando com a gatinha, cola do testa com festa. Essa dança muito louca, eu aprendi fácil e legal. Numa festa comandada pelo dragão ideal. Nessa balança, agita que é legal. A festa é mais bacana, sim, como o ideal. Nessa balança, 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 balança. Essa, 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 essa. Aí, de dentro, solta, solta E dança, 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 dança E dança, e dança, e dança Vou te procurar Onde você está Sim, vou te procurar Meu amor, onde você está Meu grande amor Meu grande amor Meu grande amor Venha logo me amar Meu grande amor Meu grande amor Meu grande amor Venha logo me amar Esse é mais um sucesso Travado nos todos Quero dançar com vocês Me dá um beijinho Não vou mais chorar Quero dançar com vocês Não vou mais sofrer Me dá um beijinho A gente vai fazer uma viagem Nessas épocas aí E Coracim vai lembrar Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu, valeu E eu não vou olhar Eu vejo o sol Sempre abro em mim DJ Tom Sempre da luz Do seu olhar Tom Máximo Na batida E na batida A gente vai tocando Na N.C. Pumper Valeu Eu tenho medo Deste sonho acampar Você é fogo, céu, a terra e o mar E aí meu parceiro Patrick Mídia Já está aqui na área Força o abraço aqui do Tom Venha com seu beijo Me envolver Deixa eu te amar Não me faça sofrer Deixa eu te amar Eu nasci pra você Seu amor eu preciso Para viver Deixa eu te amar O sonho não pode acabar Pupi, são, pupi, são Pupi, são, pupi, são Pupi, são, pupi, são Pupi, são, pupi, são Canal no YouTube DJ Tom Uma, assim, uma, assim E da se dança Tom, 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 tom Veja só seu pirateiro O que você foi fazer? Foi lançar a minha música Antes de chegar ao CD Veja só seu pirateiro O que você foi fazer? Foi lançar a minha música Antes de chegar ao CD E vai doer bala Porque esse marquete tá rolando Na LC Pupi Vambora, embora, mano Junta logo os teus panos E a baladeira O popopo já vai zarpar DJ Tom E passa logo o status Aquele passe-clock Toma teu moque E vamos logo se mandar Vê se não esquece o paneiro de farinha Que é pra dar para a vizinha Que vai lá nos acolher E o piquinha? O piquinha misturado com maniçoba Falou com uma gororoba Na viagem pra comer E vai dançando, e vai dançando Vai chegando, vai chegando O Tom Máximo tá na área Aí DJ Jamento Salta só Porim Coraci Porim Coraci Tom 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 Resta vai começar E você vai dançar Dançou, arrastou, tudo É quem vai tocar E pra agitar o povão, DJ Paulo e DJ João Johnson é consagrado, o melhor da região Agora aqui daqui a pouco ele tem meu parceiro Jinguinho E o rock doido vai rolar A festa vai começar e você vai dançar Johnson arrasta tudo, é quem vai tocar E pra agitar o povão, DJ Paulo e DJ João Johnson é consagrado, o melhor da região E a qualidade? Qualidade digital, o só é sensacional Johnson, Johnson, Johnson Johnson, Johnson, Johnson Johnson, Johnson, Johnson Chegou o super trio, o promo show Ele chegou pra ficar É o que melhor dá o recado em Castanhão E não parar Sente só o nosso som Vem com a gente anunciar Sente só o nosso som Vem com a gente anunciar E dança e dança Chegou o trio elétrico, o promo show Ele chegou pra ficar É o que melhor dá o recado em Castanhão E não parar Sente só o nosso som Vem com a gente anunciar Sente só o nosso som Vem com a gente anunciar E esse trio? Esse trio tem qualidade digital É um show, vem se ligar Onde ele toca Pra sucesso é só ouvir pra comprovar Sente só o nosso som Vem com a gente anunciar E o máximo vai fazer um CD de marketing Aqui da LC Pop Vem com a gente anunciar Sente só o nosso som Vem com a gente anunciar E também Vem com a gente anunciar E o jovem aguarda que são na área Vão lembrar dessa época aí Tom! Um, dois, três, vai! Vem buscar comigo Embarcar nessa emoção DJ Tom DJ West Ou não dá a galera no salão A festa começou E não tem hora pra acabar Fala Marquinho! Ouro negro toca fazendo Vem com a primeira dama aqui com a gente Como é que é? Ouro negro faz lirar, faz balançar O poderoso faz você dançar e agitar Ouro negro, ouro negro faz você balançar Ouro negro, ouro negro faz você dançar sem parar Ouro negro, ouro negro faz você balançar Ouro negro, ouro negro faz você dançar sem parar Sem parar Sem parar Um, ba, saca! Um, ba, saca! Um, ba, saca! Se que é goa! Um, ba, saca! Um, ba, saca! Se que é goa! Um, ba, saca! Um, ba, saca! Se que é goa! Um, ba, saca! Um, ba, saca! Um, ba, saca! E vai virando e vai virando Vai virando, vai virando Vira, 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 vira! DJ Tom, o máximo Tá ali pertinho, o povo é que pediu Do Pop Souza e Pelé para o Brasil Tá ali pertinho, o povo é que pediu Do Pop Souza e Pelé para o Brasil Ele é o original, o cidadão e o finaliza Tô mandando esse recado, é o pedido que eu fiz Ele é o original, o cidadão e o finaliza Tô mandando esse recado, ele mexe, ele mexe Ele mexe com você, faz você balançar Me torna aí, Betinho, que a galera quer dançar Tá ali pertinho, o povo é que pediu Do Pop Souza e Pelé para o Brasil Ele mexe com você, faz você balançar Me torna aí, Betinho, que a galera quer dançar Tá ali pertinho, o povo é que pediu Do Pop Souza e Pelé para o Brasil Sinta a energia pulsante Com o som único Do DJ Tom Máximo Prepare-se Para uma viagem musical Sem igual Uma viagem sem igual Quero sentir a vibração DJ Tom Que sai de dentro do meu coração Vou encontrar você quando eu sair Pra noite Sei que você vai estar Pra me esperar No arrasto-povo Eu te viro na emoção De me envolver no teu corpo Vem comigo explodir De paixão em bar Na viagem Na viagem Pop Souza Na 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 Eu sou Pop Souza Pop Souza Na 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 Eu sou Pop Souza Esse brilho Esse brilho Em meu olhar Não dá mais Pra desfaçar Sempre que eu olho pra você Sinto o desejo De te amar Bora neguinho De som Nos marquinhos Isso aí papai Tom 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 Máximo Na Batida E aí Com ele você não fica parado Ele agita Ele é considerado Ele é o mais querido do povão É o DJ que tá no seu coração DJ João DJ Alencar Ele volta pra quebrar Ele faz o sinistro Faz a galera enlouquecer Ele é do Guimarães É quem comanda o som Ele é de Benedito Dá a nave do som DJ Alencar Faz você dançar DJ Alencar Ele é o mais querido do Pará DJ Alencar Faz você dançar DJ Alencar Ele é o mais querido do Pará E você vai lembrando Nelly C.Pup Fala pra mim, meu amor Decidi não sofrer mais Posso esquecer DJ Tom Você mentiu Enferteçou Meu coração E aí Mas descobri que seu amor Foi ilusão Suas fotos eu rasguei Suas mensagens apaguei Não sei mais o que fazer Pra você perceber Que eu sou o seu amor Já fiz mil declarações E você sequer notou Tento chamar atenção Tento chamar atenção E me reaproximar Desgançando meu olhar Pra você que já fez de tudo E a pessoa não te deu valor Aí você vai cantar Eu já fiz de tudo Eu já fiz de tudo Mas você não vê Até já tentei me entregar Pra valer Você não entende Que às vezes o amor tá tão perto Esperando um sinal Você não entende Que eu vivo sofrendo Pelo seu amor DJ Tom Máximo DJ Tom Máximo Na ele sepou bem DJ Tom Máximo O show sempre no máximo Então bora dançar Então tudo bem Você decidiu pensar mais DJ Tom Em meio a nossa crise Se é assim tanto faz Não é o final Não é o final A gente dá certo Te fiz mil apelos Você nem lhe dorou Seu orgulho Não pode acabar com tudo Eu só quero te falar Que meu corpo sente a falta Do seu corpo Senta e me ouve Não se abre mão De um grande amor Eu sinto que ainda Te faço feliz Como é que é? Sei que é tão difícil Mas vou mudar Meu bem não desista De me amar Carabao 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 Fala meu amor Estou aqui pra te dizer Bye bye Tchau 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 amor Quero dizer Que já não dá mais pra ficar aqui Tom Máximo DJ Tom DJ Tom Máximo Sem ter você E você está sozinha Sozinha eu vou A procura de um novo amor Sei que eu vou encontrar Não quero mais Sofrer o tanto que sofri Por isso Hoje mesmo Não vou sair Não sair E você está sozinha E vai no cacilhado Ô pai do caqueado, ô meu tirotinha, ô meu tirotinha E vai girando, e vai girando, vai girando, é carabal Aqui da Nissan Pumpera! Uau! Hum, can I touch it? Welcome to the best of the money sounds E-T-Bum Take it, take it, take it Take it, take it, take it, take it Ô na ná ye, ô na ná ye, ô na ná ye Ô na ná ye, ô na ná ye, ô na ná ye Tom, tó, 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 tó Máximo Iêpa, dá uma homenagem pra aquela gatinha da sua rua Que só quer te esgobar, só quer namorado de carro Que é uma truquinha da catplog Eu já me cansei de pedir para você Deixa de ser catiproque, mas só que você Sorri à toa e nem quer saber Na época era catiproque Mas fica a tiroba metida Hoje é do job Você é bonita, quer ser poderosa Não passa de uma foca e de filhinho de papai Shut up, just shut up, shut up 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 Oh, no Just shut up, shut up Shut it up, just shut up, shut up Go, 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 go Aí DJ do Solta, 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 Solta E a gente mandando aquele som das marquintes aqui na LC Pop 20 anos de sucesso fazendo você dançar Musital consagrado, o melhor som do Parará Quando ele toca a galera, pega DJ e irã Que comanda e todo mundo tá feliz Vai do caqueado, vai do caqueado, vai do caqueado E as marquintes do Tom Massimo A galera vai, vai curtir e dançar Na festa tal que segue, chegou pra detonar É o DJ irã, ele bota pra quebrar Mixando na batida e todo mundo quer dançar Minha forma de dançar, meu jeito de ser feliz Muito amor no coração, é tudo que eu sempre quis Seu carisma com a galera faz queimar o coração É o DJ Adinaldo comandando a tração Comandando a tração Comandando a tração Comandando a tração DJ Adinaldo tocando pra você É o DJ Adinaldo fazendo você mexer DJ Adinaldo vai você se balançar Comandando a tração, pitbull do Pará É o DJ Adinaldo que conquista E o Tom Massimo gera aquele CD Das marquintes aqui na LC Sou da época, PopSum No brega do chaleia do pop Todo mundo dança Todo mundo dança Dança e no caça No brega do chaleia do pop Todo mundo dança Dança e no caça E aí A comida produção Que agita a multidão É o Winnie Ruby Meu parceiro Patrick Mija, direto de Macapá pra curtir o baile! Aonde ele tava nessa época aí? Desculpa, sei que errei, deixei você tão só Tudo que eu quero é ter você de volta pra mim Desculpa, vai! Desculpa, sei que errei, deixei você tão só Tudo que eu quero é ter você de volta pra mim E esse papo, esse papo aqui De quem não ama, não se apaixona Estremece o coração De quem não ama, não se apaixona Quero ter você pra mim Vem, vem curtir Vou lhe dar só um bocadão de coração Vem, vem dançar Eu te deixou se faz a galera agitar Vem, vem curtir Vou lhe dar só um bocadão de coração Vem, vem dançar Eu te deixou se faz a galera agitar Tá na hora da gente mexer um pouco no sentimento das pessoas Que hoje vieram curtir aqui o Tom Máximo e o Dieguinho Aqui na LC Pop Chama o garçom e pede uma gelada Você que hoje veio com a sua primeira dama Você que hoje está aqui curtindo na LC Pop Eu vou começar desse jeito Alô A gente já deu esquenta E você que estava sozinha no seu quarto E aí você viu Aquele fly da LC Pop Aí você disse assim Sozinha no meu quarto Sofrendo a dor da solidão Tudo me faz Lembrar você E aí quando tu vê as fotos Eu vejo em nossas fotos Recordações do nosso amor Porque se foi Cadê você Vem me amar Vem me amar Amor da minha vida Tom, 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 Tom Vou pros meus braços me aquecer E se você não vem eu vou enlouquecer Preciso de você, yeah A noite está fria se você estou Sozinha nesse quarto ficar eu não vou Eu vou curtir o som do meu coração Que bate com a mão Venha dançar e não pare A festa de aparelhagem não tem quem compare E eu bora curtir E eu bora curtir, bora curtir, bora curtir Eu vou curtir esse som O águia de fogo arrasta o poupão Com DJ Erickson e DJ Juninho Joga a mão pra cima, faz o S, faz o S, faz o S Eu vou curtir esse som O águia de fogo arrasta o poupão Com DJ Erickson e DJ Juninho Joga a mão pra cima, faz o S, faz o S, faz o S Baby, você não vai atender os meus desejos agora Máximo E aí você vacilou com ele, não foi? Eu te magoei, vacilei, te peço por favor não vá O que é mais? Eu quero é mais amar você E me entregar só pra te ter Eu quero sempre estar junto a você E sempre te amar Você está no comando do DJ Tom Máximo Me pego a pensar O que eu fiz pra amar E aí? De juras e promessas que fizemos DJ Tom Tão lindo aconteceu Tão lindo aconteceu Entre você e eu Não dá pra acreditar Será que é sonho? Preciso de um tempo pra pensar Mas eu não quero nem te perdoar Não consigo acreditar Mas foi você quem Diz aí! Sim Quero você, és meu calor Quero te ver, eu vejo a flor És minha vida, meu amor Oh, 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 oh Olhe nos meus olhos E veja que você está em mim Segura as marcas de bebê Como o ar que me envolve Máximo Preciso de você O que você quer Eu quero muito mais Vamos estar ouvindo E aí? A voz do coração É só você vir Vem, vem, vem E vem ficar comigo assim Me diga onde estás Me dê ao menos um sinal Lude pelo nosso amor Volte para me amar Eu estou aqui Pensando em ti Tom Máximo Me diga por quê Não pensa mais em mim DJ Tom Não diga que já me esqueceu E quer deixar assim É o vivo da NCP Só você sabe E aí, gatilha Como é que é, bebê? Eu quero estar contigo E não pensar mais em nada Lembra quando eu disse que você Me maltratava De rocha Mas agora você se foi E não gostou E não gostou em nosso amor Oi, eu vou te provar Escute essas palavras Escute essas palavras Toda noite ele chora Esperando a sua volta Volteu o meu coração E você deixou de lado E aí, bebê? Boca-te de Júnior Clim Nossa canção que ela avou Que eu vou lembrar Nós dois Na, 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 na Foi como um filme de amor Na, 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 na Que você me conquistou E aí, amor Amor, vamos sair pra namorar A festa é nossa com você Quero ficar com você Máximo E o nosso som que vai tocar Não vou, príncipe, nego A sensação do meu coração E eu sou Eu sou Da equipe Tony Vento Catinha vem dançar comigo Que eu tô te querendo Vou dar um beijo na sua boca Vamos farrear Nessa festa muito louca Todo, todo, todo em Vento E, 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 e Equipe, todo em Vento Canal no Youtube DJ Tomáximo Aí, DJ Tom Solta, solta Eu mudei Sufoquei a dor Que havia em mim Só deu que ser L.C. Pomp Quantas vezes Floresceu o amor Mas você Nem ligo O que foi que você deu pra ele, filha? Te dei tanto amor Me entreguei a você Mas você Mas você não se enxerguei a passar Mas você me abandonou Oh, 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 oh O tempo passou Resolvi não mais sofrer E procurar um verdadeiro amor Oh, oh, oh E aí, você tá feliz? Ser feliz Muito feliz Encontrei um novo amor Que mudou o meu viver Esqueci o que passou Decidi não mais sofrer Encontrei um novo amor Que mudou o meu viver Esqueci o que passou Decidi não mais sofrer Banda AR15 Disparando o sucesso Uma noite especial! E o Tom Máximo já mandando aquele som gostoso das marquintes Daqui a pouquinho tem Dieguinho pra sacudir! Escrevi o meu nome e o teu numa árvore Eu marquei sem perceber meu coração Canta pra mim, meu amor! Que é a nossa linda história de amor Eu não vou perder Meu jeito de amar Não vou esquecer O teu jeito de me tocar É para sempre Descobrir que ser feliz é ter um favor E tomar banho de chuva só nós dois É que nunca sei que o rio do nosso amor Para que meu bem? Para sempre Eu procuro as luzes que encontrei em seu olhar quando te conheci A moleca que já errou! Errei Eu sei que não valorizei Não valorizou, né? Você se dedico e eu contigo só brinquei Então vem assim com o Tomás Simão! Eu fico por fora hoje o tanto que te quero Se recorde de você no passado Hoje o tempo me prova o contrário Volta que eu quero dizer que te amo Oh, 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 oh Meu amor me perdoe Eu fiz tudo errado Oh, 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 oh Esse amor vai junto a nós dois Vai junto a nós dois Oh, 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 oh Meu amor me perdoe Eu fiz tudo errado Oh, 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 oh Esse amor vai junto a nós dois Machuca nós dois Machuca Tom! De mansinho Tento fugir Tento fugir de você Ouço o chão que vem me envolver Vejo em tudo o que me falou Você brincou com o meu amor E nem sou só sofrendo demais E aí? Saio à noite A procurar O som do H de novo Esse som me fez Fez apaixonar Essa música aqui É pra você dizer pra sua melhor amiga Pra ela nunca mais chorar por aquele Aquele cara que fez ela sofrer Falou, senhor! Entre nós existe amor Que agora se perdeu Você me magoou Desfez os sonhos meus Eu te pedi abrigo Volta aqui, amor Vamos começar Talvez dizes que sou louca E é verdade um pouco Mas tenho que aceitar Que você foi embora E me deixou aqui Quando meu coração Vinha te amar Hoje me sinto tão só Depois daquela briga Que acabou com tudo Que eu sonhava Se não fosse essa mulher Você estaria aqui Me manda até o final Agora eu consigo entender Se não me toca É porque não me quer E agora Agora eu consigo entender E hoje sei que tem outra mulher Eu choro por ti Eu choro Sentir Por que viver Assim eu nunca entendi Eu choro É só dizer pra mim Eu pensei Em comprar algumas flores Só pra chamar a sua atenção Eu sei Já não há mais razão pra solidão Meu bem Eu tô pedindo a tua mão Eu pensei Eu pensei Em escrever alguns poemas Só pra tocar seu coração Eu sei Uma pitada de romance é bom Meu bem Eu tô pedindo a sua mão Casa comigo Então case-se comigo numa noite de luar Ou na manhã de um domingo a ver a mar Diga sim pra mim Casa comigo Case-se comigo na igreja e no papel Vestido branco como quenua de mel Diga sim pra mim Sabe que para O meu mundo para Quando estou sem você Quando estou sem você Isso acontece O homem enfraquece Mas não foi nada sério Não foi nada sério O amor que eu senti assumiu Quando soube Tirei de mim Meu amor Agora é de qualquer um Pedir pra voltar Mas na 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 Quero um conselho Procure a outra Pois eu mudei Não somos cross-a Oh oh oh, oh 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 nana, tem que aprender Oh nana, já não me perdem Já não me perdem Te prometo a descrição na tua frente Sua capaça pede a gente diferente Sem falar de ti Oh sim Te prometo não manchar tua camisa Não pediram teu amor sem te avisa Te compreenderei E ninguém vai ver Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ah, ah, ah É, 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 Viviane Batidão E sós de melhores e a gente mendendo o som pra vocês Tom, Tom Máximo O amor que sinto por você Não é de TV, não é nenhum sonho Aonde se esconde com a tua procura Oh, meu amor, oh, meu amor Me diz por favor, se você só quer brincar com meu coração Menino, vem me beijar Menino, vem me beijar Vem logo, vem me amar Não sai do meu pensamento Te quero a todo momento Menino, vem me beijar Vem logo, vem me amar Não sai do meu pensamento Te quero a todo momento Não sai do meu pensamento Não sai do meu pensamento Eu sei que as palavras se perderam ao vento Máximo Que tantas vezes que mentias Foi difícil tu creres em mim Não sai do meu pensamento E não se equivocava Não sai do meu pensamento Não sai do meu pensamento Não sai do meu pensamento Não conhe do seu평 Não sai do meu pensamento Não sai do meu pensamento Não sai do meu pensamento Minha paz Por que não volta atrás Ao meu amor E o filme? Como no filme triste só olhei Lendo a carta que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas fui eu que perdi Como no filme triste só olhei Lendo a carta que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas fui eu que perdi Dom Máximo A última vez Só a última vez Você vai dizer pra essa pessoa aí Vai Dom Você que agora quer voltar para mim Mas não sei se ainda sinto mesmo por ti É que agora eu mudei Não sei se te quero aqui Já não sei se mesmo DJ Tom Máximo É difícil mas não vou desistir Esse amor que ainda vive em mim Sei o quanto falhei Sei o quanto falhei E hoje eu já me sei Se ainda pensa em mim Se pensa em mim E aquelas noites meu amor Existem noites que eu prefiro pensar Que não valeu a pena Eu não sei se mesmo Mas hoje eu estou aqui Para cuidar de ti Deixa provar que esse é o meu lugar Ai se eu soubesse Ai se eu soubesse que era a última vez Tinha te beijado Mais do que uma vez Tinha te abraçado Mais Tinha te sentido Mais Como se fosse a última vez Aproveite a vida Como se fosse a última vez Porque o dia de amanhã Só pertence a Deus Tom Máximo Bora tocar um pouquinho Da realidade do Tom Máximo Ao cor do sol Eu vou te dizer Máximo Que o nosso amor Não pode morrer Quando as estrelas No céu despontarem Vão dizer Que a lua Eu quis pra você E então Eu serei amor O sereno E o luar Será você Ardente de paixão Que raia no meu coração Que raia no meu coração Nosso amor Que é tão grande Nada vai mudar Levo você No meu pensamento E o desejo De logo voltar Meu irmão Meu irmão Chama essa gata Pra dançar Se tu não sabe dançar Um riso Paga pelo menos Um balde aí pra ela Papai Guarde em seu peito Os nossos momentos De felicidade O amor é forte Vence barreiras E supera a saudade Nem vejo a hora De estar novamente De regresso Os braços seus Voltarei Para sempre Jamais Direi Adeus É o barulho Canal no Youtube DJ Tom Máximo Máximo Na Batida Você Vê Tudo Que podia De você DJ Tom Acreditou Em todas As promessas De amor E agora Minha filha Agora Ela diz Que vai Voltar Pro seu Velho Amor Aquele Que maltratava Ela Aquele Que ela Disse Não Amar E Lhe Maltratou Aquele Cara Que não Pagava Uma Água Pra Ela Meu Deus Doce Tem Que Dá-lhe Muita Picuda Já Doce Ponte Você Quer Saber O Que Eu Faria Em Seu Lugar Então Diz Aí Pra Mim Vai Eu Vou Dizer Dá Até Vontade De Chorar Eu Eu Quebrar Eu Quebrar Pra Ela A P Talvez Pela Pauta De Porrada Pra Deixar Você Deixe 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 Eu Tocar Essa Aqui Amor Que Vai É Saudade Que Vem Quando Conheci Você E o Beijo Foi Só Um Beijo Pra Gente Se Amar DJ Tom Não Deixe Você Não Demora Não Demore Tanto Não Demora Porque O Pódio Vai Acabar Sozinho Eu Vou Sofrer Vai Volte Logo E Não Esqueça De Mim O Amor É Lindo Eu Sei A Distância É Rua Vou Marcar Um Baile Aqui Do Carabal Aqui Na Ilse Pobre Não Tchau Misturo Você Voltar Não Vou Esperar Não Importa O Tempo Que Passar Daqui A Pouquilo Tem Muito Rock Doido Mas Deixa Tom Máximo Meter Mais Uma Senhor O Quarto Está Na Pelura Tem Champanhe Gelo Preparei Com Carinho Máximo Tudo Pra Lhe Agradar Tem Música Suave As Nossas Preferidas Nessa Primeira Boa noite Quero esquecer Da vida Fiz Um mundo De sonhos Pra Me Esperar Bora João Tudo está Preparado Só falta o drone Voar O O coração Está Acelerado O Meu corpo Inteiro Está Tremendo Saudade Dela De vontade De vontade De desejo De desejo De desejo Desejo Louco De te amar Só Só está Faltando Você Chegar Só Está Faltando Você Chegar Eu Preciso Te Ver Novamente Você Ficou Tão Diferente Diz Meu bem Onde foi Que Errei Diz Diz Se fiz Alguém Errado Diz Eu Quero Te Fazer Feliz Volta Correndo Pra Mim Outra Vez Eu Não Mereço Castigo Não Me Peça Pra Ser Teu Amigo Eu Não Mereço Castigo Viver Sem Você Eu Não Consigo Viver Sem Você Eu Não Consigo Eu Também Não Consigo Quero Me Banhar No Seu Beijo Molhado Vou Matar Minha Sede Me Embala Nos Seus Braços Faça-me Sonhar Me Leva Pro Seu Colo Pode Menina Faço Tudo Pra Te Encontrar Meu Amor Você Não Está Em Nenhum Lugar Preciso Tanto De Você Sem Você Não Sei Viver Fico Louco Até Só De Pensar Que Você Esteja Amando Outra Em Meu Lugar A Você Me Dediquei E Meu Amor Te Entreguei E O Que Ela É Minha Amiga Te Amo Ainda Preciso Tanto De Você Sem Você Não Sei Viver Nosso Amor Por que Brigamos Tanto Querida A Gente Tem Que Se Entender Meu Bem Eu Sei Que A Gente Nasceu Um Pro Outro Mas O Nosso Amor Está Morrendo Aos Poucos Pois Não Foi De Brigas Que O Amor Se Fez Que O Amor Se Fez Que Amor Se Fez Banda Saigon Está No Ar Está No Ar E Vou Declarar Todo Esse Sentimento Que Até Hoje Guardei Por Você Com Toda Magia E Encanto Até O Olhar Que Nunca Mais Poderei Esquecer E Vou Declarar Todo Esse Sentimento Que Até Hoje Guardei Por Você Com Toda Magia E Encanto Até O Olhar Que Nunca Mais Poderei Esquecer Em Toda Canção Me Declarar Em Toda Canção Vou Te Falar Que Te Procuro Em Tudo Que Faço Ver Teu Sorriso Em Todos Os Lábios Em Outros Olhos O Teu Olhar E A Tua Voz Me Dizendo Te Quero E Se Você Não Quiser Mais Voltar Te Juro Que Vou Cantar Com Toda Força Que A Dentro Do Meu coração Com Todas As Palavras Que Fiz Nesta Canção E E Aí Papai Ao Mundo Vou Falar Se Não Quiser Me O Mundo Vou Gritar Nunca Deixei De Te Amar Te Quero E Peço Pra Voltar Espeita Essa Canção E Lembra Do Meu Olhar Porque Sempre Quis Te Falar Beijo Pra Voltar Te Peço Pra Voltar Eu Nunca Deixei De Te Amar Tom Má Cimo Sabe o que é Engraçado Que O Cara Ainda Continua Te Traindo E Tu Ainda Acredita Né Né Então Diz Aí Tento Te Abraçar Mas Você Não Quer Não Sei Por Que Você Mudou E O Seu Olhar Cada É Igual Quando Eu Te Conheci Me Traiu Mas Sei Que Eu Vou Lutar Pra Te Reconquistar Ela Faz E Vai Passar Ela Só Quer Brincar De Amar Quer Separar Você De Mim Não Vá Para Do Salinho De Jentô Agora Vem mais Que o tempo Que nós Perdemos Ficou pra trás Também O que nos Juntou Ainda Lembro O que Eu Estava Lendo Só Pra Saber O que Você Achou Os Versos Que Eu Fiz E Ainda Espero Resposta Nos Faz O Vento O Cabo Dentro Nesse Lugar Que Ninguém Mais Pisou Você Está Vendo O Que Está Acontecendo Nesse Caderno Sei Que Ainda Estão Os Versos Seus Tão Meus Que Peço Nos Versos Meus Tão Seus Que Esperem Que Usa Sete Em paz Eu Digo Que Eu Sou Contigo Do Que Vai Adiante Eu Tentei Ficar com Você Lutei Insistir Persistir Mas Você Só Brincou Uh Uh Sempre Me levou Na brincadeira E preferiu A vida De solteiro A vida De balada Vida De regulada Agora Vem Se Arrepender Se Você Me Amava Porque Me Mascucou Se Me Amava Você Foi Me Trair Por Que Eu Não Vou Negar Que Te Amo Mas Você Merece O Meu Abandono O Que Eu Mais Queria Era Ficar Contigo Mas Você Deixou Meu Coração Partido E Agora Nem Pitada De O Eu Te Quero Eu Não Vou Sente Ver De Te Ver Sobrendo Você Vai Sentir A Dor Que Eu Tô Sentindo E Vai Se Arrepender De Vacilar Com Ligo Eu Não Vou Negar Que Te Amo Mas Você Merece O Meu Abandono O Que Eu Mais Queria Era Ficar Contigo Mas Você Deixou Meu Coração Partido E Agora Nem Pitada De Eu Te Quero Eu Não Sente Ver Entrou Sentir E Vai Se Arrepender De Vacilar Com Ligo DJ Sander DJ Tom Máximo Chorando O gelo Que Você Me Deu Achando Que Você Já Me Esqueceu Não Sei Que Foi Você Ou Se Foi Eu Diz Meu Amor Alô Eu Tô Ficando Com Uma Sensação Que Eu Põe A Piste Você É O Avião Você É O Tenho A Estação Sou Menina Sou Menina Eu Lembro Beijos Luz E Poesia E Sal Na Pesca Eu Te Amia E Eu Dizia Baby I Love You Não Deixe seu impulso se precipitar Dizer palavras vazias demais Nem sua emoção vencer o seu pensar Não vale a pena você se calar Se pensas que me enganas renegando essa paixão Te entregas facilmente se me olhas sem razão Quisestes conhecer o mundo inteiro e nem encontraste nada mais Daliton Mas voltarás E relembrando as canções que um dia eu fiz pra ti Como fosses capaz De dar minha vida e levar meu amor E essa aqui eu deixo com a minha última Do máximo ainda tem Palácio dos Bar e Nosso Carabal E em breve a gente está de volta aqui na LC Pup Pra fazer uma noite especial de Marquês pra cada um de vocês Obrigado gente Eu deixo essa aqui a minha saideira Me apaixonei eu sei E agora não volto atrás E daqui a pouquinho esse CD vai estar no meu canal do Youtube É só você baixar O teu jeito de ser Me enlouqueceu de ver Já me marcou o teu sorriso e o teu olhar E tudo, 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 tudo Tudo que eu mais preciso é te conquistar Siga meu canal DJ Tom Máximo Tom Máximo E ative o sininho